Nune Móveis com novidade, você sabe que essa loja aqui ela é incrível, ela tem aquele cheirinho gostoso que eu adoro e o melhor, super localizado em frente ao Cobal. Gente, olha a novidade aí na sua tela, os tapetes acabaram de chegar, é tapete tamanho padrão e tapete sob medida com diversas cores aí pra você. Agora, olha só esse sofá, gente, incrível, ele é retrátil e reclinável, tem aí 2 metros e 30, a qualidade é maravilhosa e olha o preço, R$ 1.990, eu tenho outra opção dele também, que é ali em vermelho, maravilhoso e também aí tem outros tons pra você. A Nune aceita, gente, cartão de crédito, cartão de débito, Construcar, tudo pra você porque a qualidade é maravilhosa. Agora, olha só essa cozinha também, incrível, com 30% de desconto pra você, anota o endereço e vem conferir. Avenida Timoteo Penteado, número 4404, telefone 4966 0777, uma loja maravilhosa pra você, do jeito que você gosta, é aqui, Nune, vem!